Todos os dias, milhões de pessoas circulam nas cidades. Mas você já parou para pensar na sua relação com o espaço público? A Urb é uma startup que nasceu com a missão de inspirar, conscientizar e transformar, sempre com foco no pedestre. Fazer você entender a sua relação com a cidade. A gente só quer espalhar a cultura da colaboração para melhorar os espaços. Nosso primeiro projeto foi o Antes e Depois, que repercutiu no mundo inteiro. São exemplos de mudanças que melhoraram a vida do pedestre. E de todos. Queremos trazer esse espírito para cá. Mostrar que as pessoas ajudam a construir cidades mais humanas. O Saca-Só é outra iniciativa da Urb. Lugares escondidos, sujos e que ninguém repara, ganham vida depois de uma intervenção. Foram dois experimentos até agora. E a gente fez com quase nada de dinheiro. O material foi coletado na rua, vizinhos e voluntários ajudaram. Agora a gente quer a sua colaboração para espalhar mais quatro por São Paulo. Inscrevemos o Saca-Só no canal Yuse, na plataforma de financiamento coletivo da benfeitoria. Precisamos de cerca de 41 mil reais para tirar a ideia do papel. O dinheiro vai ser usado para construir um mobiliário resistente, fazer eventos de mobilização e depois acompanhar as intervenções para que elas não voltem a ficar abandonadas. Funciona assim. Para cada real arrecadado, a Yuse dá uma forcinha e contribui com mais um. Ou seja, dobra o valor. E você não sai de mão abanando. Além de ajudar a construir uma cidade mais humana, quem colaborar com um dinheirinho ainda leva uma recompensa. Uma não. Duas. Se o valor não for atingido, você recebe todo o dinheiro de volta. E se a arrecadação for maior, podemos fazer intervenções em mais lugares. A benfeitoria tem mais de 80% de sucesso em suas campanhas de arrecadação, a maior do Brasil. A gente conta com você para levar o Saca-Só a pelo menos mais quatro cantos da cidade. Acesse benfeitoria.com.br e contribua com o quanto quiser. Aproveite e compartilhe o projeto com seus amigos. Você também pode participar das intervenções e deixar a cidade mais bonita.